Tá pra chorar Eu vou levar Uma recordação que balançou meu coração Pois a vida, meu bem, não é feita pra chorar Eu vou levar Esse menino me ganhou Meu coração quase sensou Jogou pra lá, jogou pra cá E nesse samba eu vou ficar Lá, 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 lá 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 Lá, 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 lá 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 Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá A CIDADE NO BRASIL Acorde a pereira, pra sambar a noite inteira Já chorei toda vez, vamos lá que é sexta-feira Eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar Na razão de sorrir, esquecer que já sofri E cantar e dançar, mas até o sol raiar Eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar Eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar Eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar Eu nunca fico pra trás, eu nunca fico pra trás Só foi tristeza e alegria E nesse sombra é só folia Eu nunca fico pra trás, eu nunca fico pra trás Eu não soude, eu nunca fico pra trás Vou levar, eu nunca fico pra trás A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma